Bom, a apresentação de hoje vai ser sobre Custom Notification, como a Anny falou. Vou entrar em detalhes sobre o Objects, sobre o modo de notificação, que é algo que é um pouco novo, gerenciado pelo time do BPM. O time do BPM significa Business Process Management, que é o time que eu faço parte, onde eu sou engenheiro de software back-end lá. Meu team leader é Gabriel, como a Anny falou. Hoje ele me deu a oportunidade de eu apresentar um dos nossos componentes, que nós damos manutenção, que nós criamos novas features. Eu tenho um pouco mais de três anos na Liferay e tenho um pouco mais de 36 anos como engenheiro back-end e sou formado de ciência da computação. Isso aqui é a apresentação, minha apresentação. Agora eu vou começar com a Liferay, que eu vou abrir o portal, começar a apresentar um pouco mais do modo de notificação. primeiro o que eu vou apresentar aqui hoje é por que existe esse modo de notificação. Primeiro de tudo, esse modo de notificação, ele fica aqui nessa parte, a parte da UI dele fica nessa parte aqui exatamente, onde a gente pode acessar o template e a fila, mas também tem a parte da API. Mas, primeiro de tudo, esse modo foi criado porque existia algo que não era tão bom, né? Que, por exemplo, quando alguém, algum componente da Liferay, por exemplo, o Calendar, o Workflow, o POMC, qualquer outro, precisasse implementar um envio de e-mail, um envio de SMS, um envio de Use Notification, que é essa notificação que aparece aqui à direita. Eles mesmo faziam a sua própria implementação, isso gerando duplicação no código sem necessidade. Então, o que foi sugerido foi que houvesse um módulo em que pudesse concentrar isso tudo e deixar para os componentes dos outros times passar o mínimo possível de informação para atingir o resultado esperado, certo? Então, basicamente esse é o propósito do modo de notificação, certo? Eu vou aqui mostrar alguns exemplos de como ele funciona, né? Nós, aqui, primeiro de tudo, hoje a Liferay dá suporte a dois tipos de notificação out of the box, que é o e-mail e o Use Notification. Eu vou mostrar aqui na prática usando o Objects, primeiro o e-mail, né? Primeiro de tudo aqui eu vou configurar um fake SMTP. Aqui, eu estou na live na versão U90, no update U77, aqui, como vocês podem ver. E, é, beleza. Aí agora eu vou configurar um fake SMTP aqui, rapidamente. Filipe, não sei se vai atrapalhar, mas se você puder aumentar o zoom para a gente ver. Ah, posso? Posso, é. O terminal não é muito relevante, não, mas o portal está conseguindo ver de boa? Tá, o portal está conseguindo ver. Beleza. Pronto, aí aqui, vocês conseguem ver também essa tela do fake SMTP que eu abri aqui? Sim, estou conseguindo. Beleza. É, pronto. Está configurado aqui, o outro passo que precisa ser configurado aqui é só a porta do fake SMTP que precisa ser aqui configurado e outras coisas no Properties, mas não é tão relevante, tem documentação para saber como eu configuro o e-mail aqui. O ponto aqui é o seguinte, né? Vou criar um template de e-mail aqui, né? A primeira coisa, né, é que a gente precisa criar um template, a gente clica aqui na opção de e-mail, vou criar aqui, é, estou aqui, full, e-mail, template, vou enviar para esse mesmo usuário aqui, não tem, é, só nível de demonstração mesmo, eu poderia criar aqui vários usuários e tal, mas a ideia aqui é só mostrar como é que funciona os templates e como ele pode ser vinculado a objects. Estou aqui com qualquer nome. Aqui nessa parte é a parte do recipient, pessoal, que você vai definir para onde vai, o CC, o BCC, né, como o e-mail normal. Essa tela, essa tela aqui na verdade está sendo reformulada, é, hoje no Opdip, o 117 está aqui nesse, nesse formato, mas logo após ela vai ser melhorada, nós estamos trabalhando já nisso. Aqui, pessoal, você coloca o subject, o e-mail e o body, o template, né? O template, ele pode se dividir aqui entre rich text e free marker. Free marker você consegue, para quem não conhece, você consegue colocar aqui logicas em HTML, misturando HTML com logicas em Java, para você definir como é que vai ser seu template. Você pode colocar um laço, colocar um if, aqui eu vou usar o rich text para simplificar as coisas. Você também consegue colocar termos, né, que são variáveis, por exemplo, aqui a gente tem variáveis gerais, né, mas eu, você pode também pegar variáveis de objetos que você já criou. Eu, na verdade, antes de criar o template, pessoal, vou criar logo um objeto para mostrar como é que usa essas variáveis. Vou criar aqui um objeto chamado evento. Onde esse objeto vai ter dois campos aqui. Vou colocar um campo título. E vou colocar um campo description. Ambos text. O description, na verdade, eu poderia colocar um long text, né? Mas vou deixar assim mesmo. Aqui eu vou só colocar ele em um canto específico para ficar mais fácil de acessar e vou publicar. Para quem não conhece o object, pessoal, essa aqui é uma forma de a gente criar de forma low-code nossas entidades, nossas entidades, né? A gente tem alguns aqui que já foram criados, né? Esse aqui a gente chama de system objects. E esse aqui que eu criei é um que a gente chama de custom objects. A gente pode customizá-lo ele inteiramente. E aí, certo, com esse custom object aqui, agora eu vou criar um template de notificação. Vou voltar lá para o template. Vou criar aqui um e-mail novamente. O e-mail template. Colocar o e-mail aqui desse mesmo usuário que eu estou logado. E aqui, pessoal, no subject e no bar a gente pode colocar os termos, né? Eu criei o objeto primeiro porque eu queria mostrar a vocês que a gente consegue já visualizar nossa definição aqui que eu criei, evento. E nela, quando a gente seleciona ela, a gente consegue ver outros termos, além desses que a gente chama de general terms, que podem ser usados em qualquer tipo de template. Esses termos aqui são para templates que foram utilizados para quando esse tipo de entidade for trigada. Eu vou já explicar no detalhe como é que funciona esse trigger. É mais, por exemplo, eu vou colocar aqui que eu quero, por exemplo, botar o título do meu evento no subject da mensagem. Vou colocar assim, sei lá, title. Vou botar aqui dois pontos. E vou colocar aqui a descrição. Cadê a descrição aqui? Nessa parte do body. O subject, pessoal, e o template podem ser também internacionalizáveis, localizáveis. Ou seja, você pode definir vários templates, vários subjects, vários templates aqui para cada... A ver o bloqueio, para cada linguagem disponível no seu portal. Beleza, aqui eu vou salvar. Tudo certo. Agora, o próximo passo é dizer que quando um evento for criado, eu tenho essa minha definição. Eu vou querer falar aqui que quando um evento for criado, eu vou criar uma ação aqui. Eu quero notificar um usuário através do e-mail dele. Certo? Eu vou dizer aqui sim. Para isso, eu vou utilizar o que a gente chama de object actions. A gente vem aqui nessa parte, na aba de actions, de object definitions. Vou criar aqui com a label, send, e-mail, notification. Aqui na parte do action builder, eu vou dizer o trigger. Eu vou dizer que é quando, depois que um evento for criado. Certo? E a ação vai ser, mais especificamente, notification. A gente tem vários tipos de ações aqui. Temos GrooveScript, Webhook, entre outras. Quando eu digo notification, eu tenho que selecionar um template. Ele vai listar aqui todos os templates que a gente tem criado. O único que a gente tem criado é esse aqui. Vou salvar. Certo? A ação está ativa. Quando eu criar um evento aqui. Eu vou colocar aqui full description. Na verdade, eu vou botar uma coisa melhor. Deixa eu ver. Custom. File. To. Customize. Notifications. E o título. Custom. Notifications. Pronto. Dito isso, pessoal. Após eu querer clicar em salvar aqui, ele deve enviar um e-mail para mim aqui nesse meu fake SMTP. Eu podia configurar o da Google aqui, mas o fake SMTP é mais simples para quem está desenvolvendo. Mas aqui a gente já consegue ver o e-mail em si. Ele já fez o evaluate aqui, pessoal, dos termos. Ele colocou aqui a descrição no body do e-mail e colocou aqui o título no subject. Que ambos eram termos aqui, se vocês se lembram. Eu defini como termos do e-mail. Ou seja, quando variar, ele vai substituir e vai enviar apropriadamente. Certo? Temos termos, diversos tipos de termos aqui. Você pode colocar o usuário atual. Você pode colocar o cara que vai receber. Você pode colocar diversas coisas. Nós temos a documentação também robusta para isso. E é isso. Sobre esse caso aqui, isso aqui é um tipo de notificação que a Life já fornece por default. Certo? Nós temos também o Use Notification, que é esse que aparece aqui desse lado aqui. Eu realmente não sei. Assim, o tempo, eu não sei. Eu estou falando aqui, mas enfim, eu vou falando. Eu acho que não vai dar mais de uma hora, não. Porque eu acho que eu falo muito rápido. Mas, com a coisa, pessoal, pode, por favor, perguntar. Se você achar, se você quer alguma coisa que não ficou clara, pode falar no chat aí. Eu posso parar aqui para responder, tá certo? E depois também pode ser feita essa pergunta. Não tem problema. A gente tem esse Use Notification, que tem um template semelhante. Certo? Ao do e-mail. Mesma coisa. A gente coloca o nome aqui. A gente pode colocar o recipiente. No caso do Use Notification, a gente pode definir se vai ser uma lista de users. Eu tenho alguns usuários criados aqui. Pode ser uma lista de grupos de usuários. Eu chamo uma role de grupos de usuários. E aqui, no caso do Use Notification, a gente só tem um subject, porque é o que aparece nesse canto aqui. Vou configurar rapidamente um aqui também para demonstração. O User Notification. Eu vou colocar para esse usuário só. Teste, teste, teste. Vou colocar aqui só qualquer link de qualquer subject aqui. Tá aqui full subject. E vou salvar. Agora nós temos dois templates aqui. Vou lá na mesma ação. Vou trocar aqui para Use Notification. Posso até criar outra ação, se eu quiser. Se eu quiser enviar duas notificações. E vou executar aqui novamente. Vou trigar a nossa... Vou trigar... O nosso envio de e-mail. Perdão. O nosso envio de Use Notification. Pronto. Uma vez que a gente já trigou, já aparece aqui um badgezinho aqui, informando que tem uma notificação para nós. E aí, a gente consegue acessar ela aqui. Por isso que só tem um subject, né? Que não faz muito sentido ter o bar aqui, no caso dos notificações, porque ele não tem um espaçamento muito grande. Então, aí o app vai exibir o bar e como tem um e-mail, né? Ao você clicar nela, você dá acesso diretamente aqui ao object entry, certo? Pronto. Essas são as... Os tipos de notificações que a gente tem out of the box, né? A gente tem por default na Liferay. Há um tempo atrás foi sugerido que fosse aberto uma extensão, né? Um ponto de extensão para o cliente. Uma client extension, né? Acho que vocês já ouviram bastante aí. Acho que é um dos assuntos mais falados aí nessas logs aí, pelo que eu vi, né? E aí a gente também tem, pessoal, um ponto de extensão para o notification type aqui. Você pode, por exemplo, criar notificações para WhatsApp, para Telegram, para o que você quiser. Hoje eu vou apresentar com o Telegram, né? Eu fiz uma client extension que vai enviar uma notificação para um bot que eu tenho aqui. Na verdade, o bot vai enviar uma notificação para alguém, né? Sobre um caso de uso que eu vou fazer aqui, que é relacionado ao commerce, né? Como eu disse a vocês, a gente tem um system objects aqui. Um deles é o commerce order, né? Que permite a gente integrar algumas sonoridades do objects nesse tipo de entidade, que já é uma entidade do portal, mas sendo que ela foi decorada aí, né? Foi fortalecida com as features do objects, implementando esse conceito de system object para ela. Então, aqui eu já havia criado um site do commerce, certo? O que vai acontecer aqui, pessoal, é o seguinte. Eu vou mostrar para vocês primeiro a client extension que eu criei, né? Não sei se vocês já ouviram aqui, mas a gente tem na Liferay. O workspace, o sample workspace que a gente põe algumas amostras de client extensions que a gente tem hoje na Liferay, né? Ele fica dentro do repositório do portal, mais especificamente nessa parte aqui. Liferay port workspace, Liferay simple workspace. Aqui a gente tem client extension que eu diria em alguns tipos, né? Em algumas categorias. Esse tipo que é suportado pelo notification é um que a gente chama de micro serviço. Então, basicamente, o que vai ter aqui nesse workspace vai ser um serviço, um Spring Boot, separado do portal, obviamente, em que a gente vai deployar ele de alguma forma aqui no portal, que eu vou mostrar a vocês, e ele vai se comunicar através de requisição REST. Então, aqui a gente tem um sample, certo? Eu criei, a gente tem vários samples aqui, né? De vários tipos de client extension. Eu criei um aqui específico no Telegram, certo? O primeiro passo aqui para quem está desenvolvendo, pessoal, desenvolvendo uma client extension é criar seu serviço no Spring Boot e tal, e definir uma URI, um endpoint para que o portal consiga se comunicar com ele, com esse serviço, certo? Aqui no meu caso, o endpoint tem essa base e tem esse fim aqui, ou seja, é a combinação desses dois. É um post, certo? Por causa do notification type, sempre vai ser um post. Aqui ele vai receber um JSON, que é o que a gente chama de payload, né? Que é, de fato, o contrato em que a gente, quando a gente se comunica com micro serviço, a gente define um contrato, que é o quê? Que é justamente, eu dizer assim, ó, eu vou te mandar essa informação aqui, certo? E, às vezes, tem um contrato de resposta também, né? Eu espero que você me mande essa resposta aqui. No caso do notification type, a gente não tem um contrato de resposta porque essa comunicação é assíncrona. A gente não tem interesse em saber se você, como você processou aquela informação, nem tem interesse em saber em uma resposta que você possa dar, você possa retornar a Liferay. A gente só tem interesse em notificar você, em notificar, que eu digo, em passar essa informação, desse trigger para você, né? Que um objeto foi adicionado, um objeto foi atualizado. E a gente vai, através desse trigger, informar a você qual foi o objeto, qual foi o template do objeto, da notificação que está vinculada a ele, né? E que você possa processar aquilo da melhor forma. Nesse meu caso aqui, eu configurei um bot no Telegram, né? Em que eu vou receber aqui um status do Commerce Order, né? O que vai acontecer é o seguinte, eu vou criar uma order no Commerce, e toda vez que o status mudar, eu vou notificar o usuário, né? Como se fosse uma compra que a gente tivesse feito na internet, né? Ó, seu status está em andamento, seu status foi enviado, seu pedido chegou, tal, tal, tal. Então, é mais ou menos esse caso disso que eu vou apresentar aqui, tá? Mas primeiro eu vou mostrar o client extension que eu criei aqui e o serviço. Esse aqui é o serviço Spring Boot, como eu já mostrei, certo? Aqui tem algumas lógicas já, eu vou debugar aqui para mostrar para vocês como tudo funciona na mão, né? Após você crer esse serviço, pessoal, você tem que criar um arquivo client extension YAML, aqui, onde vai ter todas as clientes, pode ter um ou mais client extensions. Nesse meu caso aqui, ela tem mais de uma, né? Tem esse meu mundo client extension aqui, né? Todas essas. Mas aqui a gente criou especificamente no Telegram essa aqui de cima, certo? Então, aqui ela tem um nome, ela tem um resource path, pessoal, que é o endpoint que vai ser, e que a Lifeway vai usar para se comunicar com a nossa client extension. E tem um tipo, esse tipo é o que define se ela vai ser um client extension de notification type, se ela vai ser um client extension de object action, de object entry manager, workflow action, o que for, certo? E tem a questão do ALF2, né? Que é a questão da autorização em que aquilo, em que aquela client extension tem. Porque a gente, você pode querer fazer requisições de volta para a Lifeway para obter algumas informações. Eu fiz um, eu tenho um exemplo disso aí, eu vou mostrar no debug para vocês como é que funciona, certo? Então, basicamente é isso, você tendo isso aqui, pessoal, você vai, né, baseado no sample, né? Eu vou fazer aqui o passo a passo para deploy uma client extension, colocar ela em produção, baseado no meu localhost, baseado no sample. Então, o primeiro passo, depois que você tem tudo isso aqui, é você vir nesse diretório específico, aqui. E aí você vai executar um deploy. Eu vou pegar o command aqui. Esse deploy. Você pode deixar o, 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 se você preferir. Vou deixar aqui só para vocês verem que, é, como é que vai funcionar as coisas, né? Eu vou dar esse deploy aqui. Quando eu der esse deploy, o que ele vai fazer é, ele vai criar um arquivo zip nesse diretório específico. É, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Liferay portal, workspace, Liferay sample, workspace, bundles, OSGI, client extensions. Aqui ele criou um zip para nós, pessoal. Esse zip aqui vai conter tudo o que a Liferay precisa saber para se comunicar com a nossa client extension, né? Vai ter, por exemplo, aqui um JSON, arquivo JSON, né? Aquele arquivo, aquele arquivo client extension.m vai ser convertido para esse JSON, porque é uma forma da gente, é, configurar a nossa, a nossa comunicação com o SGI lá, especificamente, que ela é, ela é baseada no SGI também. É, e outras informações aqui, relevante ao client extension, beleza? O nosso próximo passo agora, pessoal, que a gente fez o deploy, é a gente copiar esse zip aqui e colocar na banda do nosso portal, né? Esse processo, se você tiver um ambiente já no cliente e tal, ele é feito através do LCP. Posso deixar também o link do Live and Learn para você saber como é que faz isso. Esse ambiente era um pouco mais complexo para se configurar aqui na minha máquina, por isso que eu não trouxe hoje para vocês. Eu queria muito, mas não trouxe. Deixa para a próxima aí, se a Anny quiser me convidar de novo. É, aí eu, a gente vai vir aqui, certo? Vou pegar o nosso zip, vamos na bundles, nesse caminho específico aqui, o SGI, client extension. E aqui já tinha o que eu estava testando hoje. Deixa eu deletar ele. Eu vou colocar ele aqui, colar aqui. É, uma vez que a gente cola ele lá, a Lifeway vai processar. É, e vai iniciar o nosso Spring Boot aqui. É, beleza. Parece que deu tudo certo aqui. Deu estar iniciado. Ok. Uma vez que a gente iniciou isso aqui, a gente já consegue ver. A gente já consegue ver. É, através da Lifeway. A gente pode verificar aqui, nossa, como é que a gente está deployada? É, através do Google Shell. Eu não sei se vocês conhecem, mas é, ele fica aqui, né? É, onde a gente consegue ver os componentes do SGI que estão, e seus status, né? Seu ciclo de vida. É, quando executar esse comando aqui, o esperado é que ele retorne para a gente, é, três, três client extensions, né? Três implementações dessa interface aqui. A do e-mail, a do Use Notification, e a do, é, do Lifeway, do Lifeway, do Lifeway, perdão, do que eu queria agora. Deixa eu ver como é que me faz aqui. Pronto. Já pensei que ia dar errado aqui no ao vivo, mas não deu não, graças a Deus. É, pronto. Aqui, pessoal, vê só. Tem os três aqui, certo? A gente tem aqui uma implementação que é do Use Notification Type, que é a implementação dessa interface. Basicamente, pessoal, um client extension, ele é aquela estrutura lá que eu mostrei a vocês, que vai ser convertida para JSON, e que, no fim das contas, vai instanciar um componente SGI, certo? É, e aí a gente tem aqui o Use Notification, nós temos também aqui o do Telegram, que é o nosso, e temos o do e-mail. Então, significa que está tudo certo. É, esse, essa string aqui, né, um pouco grande, ela é o que a gente chama de External Reference Code da client extension da gente. Ela é exatamente, né, o que a gente tem aqui, nesse arquivo, com um prefixo, com esse prefixo aqui diferenciado, né? Function SGI, Function Jogo da Velha, ou Hashtag, para quem preferir. É, e aí a gente vai usar isso aqui, essa informação aqui, para criarmos um Notification Template, né? Tá, significa que agora a gente já tem o nosso Notification Type já ativo. É, o próximo passo é a gente criar um Template, né, mas como a gente não tem uma UI customizável ainda para client extensions do tipo Notification Type, a gente vai criar através do, da API da gente, certo? E aí a gente vem aqui na API. Vamos aqui procurar por Notification, Notification apenas, vamos na seção Notification Template. Aqui, Notification Template, a gente vai colocar um corpo semelhante a esse aqui, que eu já deixei preparado. Né, que ele vai ter o que aqui? É, não sei se está dando para ver, deixa eu dar um zoom aqui melhor. É, ele vai ter um body, né, que de novo, é internacionalizável, né, você, é um, isso aqui é um objeto chave valor, você pode botar aqui a language e o valor do language, né, no caso aqui eu estou colocando aqui, olha lá, e o autor, o autor que eu digo, esse aqui é um termo, né, que eu estou colocando, que é o criador da ordem, né, é uma pessoa que criou, é, fez o pedido, né, seu pedido encontra-se no status tal, e aqui eu vou botar o status do pedido, certo? O editor type é Rich Text, né, como disse, tem Rich Text ou Primarker, temos aqui também o nome do nosso template, e temos outras informações aqui, e finalmente, o mais importante, o tipo, que é aquela informação lá que eu mostrei a vocês, certo? Pronto, feito isso, a gente já pode criar nosso template, tudo deu certo aqui, 200, perfeito. Se a gente vir aqui recarregar, vai estar aqui nosso template, com esses, essas tringas aqui um pouco, é, ruim de ler, mas, no momento, é a forma que a gente tem que diferenciar aqui, a gente já está trabalhando para fornecer uma melhor, uma melhor experiência do usuário, nessa parte aqui, é, e aí, pessoal, uma vez que a gente já tem o notification template, agora o próximo passo é a gente configurar no commerce order, né, vamos aqui no commerce order, que é um system object, lembrando, vamos criar uma ação, Criar aqui o nome da ação, send, telegram notification, vou dizer que é toda vez, quando o status do pedido for atualizado, eu quero, é, enviar uma notificação, onde a notificação vai ser a que eu criei, a telegram notification template, salvar aqui, beleza, salvei, tudo certo, aí agora, pessoal, eu vou no commerce, é, vou no commerce aqui, Antes disso, pessoal, perdão, esqueci, né, como é um serviço em Spring Boot, eu preciso, é, subir serviço, obviamente, né, então, é, o comando para subir esse serviço, é esse aqui, certo, eu estou colocando esse parâmetro aqui no final, porque eu vou mostrar no debug para vocês aqui algumas coisas, Beleza, ele está escutando já a porta do debug aqui, que é 5.005, vou iniciar o debug aqui, logo ele vai, é, iniciar o nosso serviço em Spring Boot aqui, se tudo é certo, tudo deu certo, é, pronto, então, é, É, basicamente já está tudo pronto para ser usado, vou colocar um breakpoint aqui, pessoal, só para a gente, é, ver como é que funcionam as coisas, né, quando é que ele vai ser chamado, quais são as informações que tem aqui, ah, eu vou colocar um item no carrinho, aqui, qualquer item desse aqui, esse, esse, eu criei esse template do commerce aqui, já é um template chamado Minio Demo, que é um template já fornecido aqui para demonstrações, vou colocar aqui um fluido, aqui para a gente, nosso commerce, vou enviá-lo, aqui, vou colocar o endereço, deixa eu colocar de novo aqui, que o commerce é assim mesmo, eu vou colocar aqui, um, uma opção dessa aqui, tanto faz, não importa, é, e vou, eu continue aqui, pronto, quando eu dei o continue, ele automaculmente já criou minha ordem e já tem o status, né, é, meu, minha, minha cliente extension já foi chamada aqui, ela já está sendo, é, já foi chamada, já passou o JSON aqui, que é esse payload, nele contém diversas informações, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, e aí tem aqui diversas informações, né, você pode obter os valores daquela entrada específica, você tem aqui o recipient, você tem aqui o notification template, isso tudo aqui vai ser documentado, pessoal, vai ter todos os detalhes, cada informação, de onde vem, de onde vai, é, o que significa, né, e se você precisar de mais informação, como eu disse, você pode fazer, é, consultas para a Liferay durante esse processo de envio de notificação, é, aqui o que eu estou fazendo, é, apenas, é, fazer, essa parte aqui eu só estou colocando no console, né, o JSON que está sendo logado, se você reparar também, pessoal, que eu estou recebendo o JWT, que é um token, que é usado, vai ser o token que você vai usar para fazer requisições para a Liferay, certo, é, aqui, na verdade, é, deu um erro proposital, porque, é, erro proposital é ótimo, né, mas, é porque eu queria mostrar a vocês, que, ele tentou aqui nesse método, getText, que é o, esse aqui é a API do, do Telegram, eu configurei aqui já algumas coisas, vão fazer a requisição, e ele recebe, o IP do Telegram, é, pede que você passe um text e um chat ID, é, esse text aqui, pessoal, é, para, para fazer o evaluar desse text, eu estou obtendo algumas informações aqui, sendo que uma delas, é, eu estou fazendo a requisição para a Liferay, que é essa parte aqui, eu estou querendo, eu estou obtendo um, o user, através do user ID, eu estou obtendo, querendo pegar o nome dele, e aí, por que que deu errado, né, deixa eu ver se no console ele mostrou aqui, só foi o erro, ele mostrou aqui, ó, 403, né, forbidden, é, por que que deu errado, né, a gente já está passando o token aqui, né, no, como portador, passando o header tudo direitinho, aqui em authorization, é por que, pessoal, a gente tem que definir, o escopo, né, a gente tem que dizer, não só, não só passar o JWT, mas dizer que aquela, aquela cliente extension tem permissão para acessar aquele determinado escopo, então, por exemplo, é, aqui nessa parte, que é essa outra cliente extension aqui, aqui embaixo, essa aqui, vou lá, deixa eu terminar aqui, ah, deixa eu ver, vamos seguir, deixa eu, vou partir a tela, tá ligado, só um minuto, pronto, Beleza, eu acho que eu parei, eu parei aqui, pessoal, na parte que eu fui tentar fazer a requisição, né, a gente foi tentar, nossa cliente extension foi chamada, mas deu um problema de forbidden, porque a gente não tem acesso a um determinado recurso, né, e que a gente precisa dar esse acesso ou através de uma configuração de cliente extension, que é aqui, através desse escopo, ou na UI, né, eu vou dar essa permissão aqui através da UI, eu vim aqui no control panel, off 2 administrator, padrão station, cliquei aqui na minha cliente extension de off 2, vou aqui nos escopos, e vou, é, no, do user, headers admin user, que é o que eu quero usar, certo? Então, é, e vou colocar aqui apenas pra ler, porque é o que eu preciso apenas, vou salvar, note que, os outros já estão aqui marcados, porque, né, se você definir por configuração, ele já vai configurar por debaixo dos pães, então agora, né, tem que dar tudo certo, vou aqui colocar, vou no mesmo item lá, inclusive, do commerce, vou movimentar esse commerce aqui, vou botar, vou aceitar a ordem, deixa eu colocar, deixa eu se preocupar, tá aqui, só pra mostrar pra vocês, Certo, vou, vou vir aqui nessa parte do texto, Beleza, pessoal, aí, é, ele agora tem tudo pra dar certo, né, a gente já conseguiu fazer a requisição aqui que eu mostrei a vocês, é, passando o token aqui, como eu disse, no header, e fazendo a requisição, agora aqui eu já consigo obter o nome do usuário, eu vou fornecer esse código aqui pra vocês, pessoal, se vocês tiverem interesse, lógico, mas tem muitas opções, tem muitos, é, amostras desse mesmo tipo de cliente station aqui, nesse simple workspace, e aí eu vou passar aqui, tudo der certo, é, eu recebo aqui uma notificação do Telegram, tudo deu certo aqui, foi esse último, eu esqueci de apagar esse 2 aqui, mas não pode vir a hora, né, 6.48, foi esse aqui, né, ou lá, teste, teste, que é o usuário, seu pedido, enquanto assim, no status, processando, né, enquanto eu for mudando aqui o status, né, é, eu acho que eu, o problema é outro status mais aqui, enfim, tem que botar itens pra, isso aqui é coisa do commerce, deixa eu colocar aqui, e tal, Deliver, aqui vai chamar de novo. Pronto, aqui já mudou o status, completado, porque eu fiz a entrega do pedido, e, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar pra vocês aqui, teve alguns contratempos, mas foi pra mostrar que a gente tem um um modo notificação, ele já é usado, no objects, principalmente, tá sendo utilizado pelo commerce, através do objects, né, porque o commerce, praticamente, acho que, se eu não me engano, quase toda, toda a parte de notificação que ele fazia, já foi movida pra esse módulo, né, a gente tá pretendendo colocar esse módulo no workflow também, no calendar, e, né, esse módulo também contém, né, como eu mostrei aqui agora, extensão do cliente, você pode fazer sua, sua notificação customizável, WhatsApp, Telegram, o que você desejar, e é basicamente isso, pessoal, que eu tenho uma aposta hoje, consegui, Anny.